Estudo Bíblico 7 A Volta de Cristo A Bíblia é o livro das promessas. Nela encontramos promessas preciosas. Hoje estudaremos a maior de todas elas, que é repetida na Bíblia mais de 2.500 vezes. De cada 25 versos, um fala sobre a segunda vinda. João 14, versos 1 a 3, que relata as palavras de Jesus. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E Apocalipse 1, verso 7, diz Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassar, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Hoje vamos estudar sobre as três vindas de Jesus. A primeira vinda ocorreu há 2.000 anos em Belém. Hoje estamos aguardando a bendita esperança, a segunda vinda de Cristo. E a terceira vinda ocorrerá após os mil anos. Muitas pessoas perguntam se existe uma data para a segunda vinda de Cristo. Em Mateus 24, verso 36, encontramos a resposta. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. A Bíblia descreve a segunda vinda de Jesus. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 3, verso 10, responde Em Mateus 24, verso 30, lemos O salmista Davi, no salmo 50, verso 3, diz que vem o Senhor nosso Deus e não guarda silêncio. Atos 1, verso 11, afirma que da forma como Jesus subiu como homem, voltará como homem. Vimos que na segunda vinda, aqueles que morreram em Cristo, ou seja, aqueles que morreram servindo a Deus, farão parte da primeira ressurreição, que é a ressurreição da vida. De acordo com João 5, versos 28 e 29, serão duas ressurreições. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. A primeira ressurreição, a ressurreição da vida, acontece no momento exato da segunda vinda. E está reservada somente aos fiéis. A segunda ressurreição ocorre após um período de mil anos. Paulo afirma em 1 Tessalonicenses 4, verso 17, que após a volta de Cristo, os vivos fiéis serão arrebatados, juntamente com os mortos fiéis ressuscitados. E estarão com o Senhor no céu durante mil anos. Apocalipse 20, verso 6. Os dias em que vivemos são de preparo para a volta do Senhor, mas nem todos estão se preparando. O que vai acontecer com estes? Lemos em Apocalipse 6, versos 15 a 17, que os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Apocalipse 9, verso 6, diz que naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Segundo Tessalonicenses 2, verso 8, diz que serão destruídos com a manifestação da sua vinda. Lucas 21, verso 26, fala que haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão aparados. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Concluímos o estudo de hoje falando da alegria que os salvos terão ao ver Jesus vindo nas nuvens do céu. Naquele dia se dirá, Eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos e Ele nos salvará. Esse é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exaltaremos e nos alegraremos. Hoje vivemos dias de preparo para a volta de Jesus. Hebreus 10, versos 35 a 37 Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Continue ouvindo a voz de Deus. Ele vai voltar à terra para eliminar todo o pecado, dor e sofrimento. Voltará para dar a vida eterna a todos os que nele creem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL